Aí sim, ó! O gordinho é um artigo! Olha o trabalho! O meu gordinho fala supimpinha! Vou fazer uma peça bonita aí, ó! Dá trabalho, né? Mais faz! Essa caminhoneta vai ter que erguer ela mais! Por quê? Ela vai ficar muito socada, né? Super vídeo se iniciando aqui na WKL Oficina Raiz do Brasil! Pra quem não me conhece, eu sou Estevam, muito prazer! É sempre bom demais estar na companhia de vocês, pessoal! Rapaziada, ó! Vou falar um pouquinho de novo, ó! Por cima da Super Chevrolet Suburban, que tá chegando de líder! Então, se liga na WKL Oficina Raiz do Brasil! Pra chegar de líder, já sabe! Se inscreve no canal! Ativa o sininho de notificação pra não perder nada! E vem comigo pra dar uma super atualização em cima da Chevrolet Suburba! Música 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 Vai lá, vai lá Aí sim, ó Venta aí pra fazer um joinha comigo Vem aqui, vem aqui Vou gritar com as pessoas Vou gritar de pavê Olha lá, vou gritar o trabalho na outra câmera Olha lá, eu vou pegar as sinais da outra câmera e pôr aí Irmai eu aí, galera Sobre Deus Irmai eu aí E aí, seu Edson Beleza Você tá bom? Bonzinho Super show Rapaz, você é danado mesmo, hein Não deu tempo de eu pegar você fazendo a outra caixa aí, galera Falei pra vocês que eu ia filmar ele fazendo a outra caixa Mas o homem foi mais rápido que nós já fez É igual a Bones não consegue pegar ele fazendo aqui, ó Essa aqui é a saia traseira, Edson Essa aqui é a saia traseira? É a saia traseira Aí, ó Já começou a modelar aqui, né O tamanho que ela vai ficar, né Essa aqui é a curva que vai ter aqui a saia É Vai tá uma medida Modelando, né Fazendo a saia e depois vai fazendo o resto Ficou bacana Olha só, pessoal Dá uma olhada como que ficou a caixa de roda aqui, ó Ficou bacana, hein Mas podem ficar tranquilos Que vai ter muitos outros projetos pra gente tá filmando, fazendo aí Mas, ó Só pra mostrar pra vocês Já foi feito toda Toda a parte aqui interna, ó A Chevrolet Suburban Tá ficando show de bola Show de bola Agora, durante a semana Tô pegando aqui pra trabalhar A gente vai pegando aí Mostrando pra vocês o andamento aí Da Fazer o trabalho em cima dela É isso aí Aqui são muitos projetos ao mesmo tempo É difícil eu estar acompanhando Todo mundo trabalhando aqui Quando todo mundo tá empenhado em apenas um projeto É mais fácil Mas quando Distribui a galera aqui pra cima de um projeto e de outro Fica complicado de eu estar gravando, galera Então eu peço desculpa já de antemão aí De não ter conseguido Mas se eu ficar fazendo tudo também Aí vocês ficam sem vídeos de noite Então A gente tem que saber ir levando E Acho que vocês vão me entender aí Tá bom? Mas vamos pra cima, ó O Edson tá mandando bala aqui na saia traseira E é isso aí, galera Se liga na WKL Oficina Raiz do Brasil Pra chegar de líder Vocês já sabem Se inscreve aí no nosso canal Ativa o sininho de notificação E vamos que vamos pro Edson Mandando o braço em cima da saia traseira E ele lê todos os comentários É, eu vejo mesmo Aí depois você já sabe Se o povo xingar você, ó Você tá sem bota Não é culpa minha, galera Hoje é final de semana, né O pé tá cozido já Da semana inteira? É, o pé tem que respirar Não é culpa minha eutira? Não é culpa minha eutira? É, eu vejo! É, eu vejo É, eu vejo É, eu vejo É, eu vejo Vamos aqui para o cabalito, vamos meter o piso. Não dá hora isso aí Edson, ficou legal hein, a imagem aqui que eu estou pegando ficou bacana essa saia traseira, olha o tamanhão que vai ficar isso aqui galera, certo que vai acertar ainda, mas olha que bacana que vai ficar, olha a curva que você está fazendo, olha só, dá hora hein Edson. Agora tem que ir modelando ela né, fazer o grau dela para depois modelar ela, olha só, show de bola, tem que fazer as marcações para fazer o desenho né, desenho aqui na mão né. O que você está achando Edson, vai ficar super o que? Vai ficar super legal, você não gordinho fala supimpinha. Supimpinha vai ficar então Edson? Então vamos que vamos, sempre olhando de longe né Edson, para ver como que está ficando. Tem que ir, apesar que está tudo no alinhamento né, mas a gente tem que olhar de longe também. É verdade, para ter uma perspectiva melhor também da imagem do carro né, por um todo. Mas viu, falar um negócio para você, a hora que colocar essas dobradiças tudo interna vai ficar mais da hora também. Olha como fica, depois vai ter que fazer o grau certinho né, aí vou trabalhar, vou trabalhar todinha na posição certa e depois vou trabalhar modelar ela, fazer a curva né, bonitinha. Para ficar no alinhamento. É, porque a outra era feia para caramba. Olha a outra saia como que era, agora vai ser mais larga. Era pequenininha essa aí né Edson? Agora não, agora vai ser uma bruta de uma saia né Edson. Vai ficar... Vai ficar um super saiadinho. Olha só. Então vamos trabalhar em cima dela né Edson, vamos para cima. Eu vou dar uma ponta na lateral dela aqui, aí eu fecho a porta para não me encerrar. Olha só. Faz.. Faz.. Parqueiro. Um... Está wel andain. C Dollaz.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso só entra toda uma adaptação e deぶiragem lá. Não é, não é do tempo. 勾 научarifiedenedora se absor spam-segada na rodas. Tchau, tchau, tchau. Vamos que vamos. Agora tem que fazer as dobrinhas. Aí agora é aquele mesmo esquema, você marca onde você vai ter que cortar para fazer a... É, fazer as dobrinhas e depois vai soldando, porque é tudo redondo para dar o grau. Então, vamos lá. 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 agora e arredondar ela show de bola então vamos que vamos pessoal acompanhando aqui o Edson trabalhando em cima da saia traseira aqui da chevelha suburba já já vai estar no grauzinho show de bola o 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